A Constituição de 88 segue um modelo antigo que não funciona. Se provou extremamente instável, extremamente interventora, extremamente populista ao longo de quase 100 anos. Que modelo é esse? Inaugurado em 1934, o modelo de Estado Social criou um Estado que faz tudo. Um Estado que é paternalista, que ajuda, que educa, que cria emprego, que garante previdência, que garante educação, saúde. Esse tipo de Estado, nos países que adotaram esse modelo, se provou insustentável. Insustentável do ponto de vista fiscal, insustentável também do ponto de vista político. Porque exige muitas intervenções na sociedade e muita tributação. Roubando poupança e renda da sociedade, concentrando a mão de burocratas e políticos e executando com extrema ineficiência. Praticamente todos os países que adotaram esse modelo de Estado Social o reformaram, mesmo durante o século XX. E entraram no século XXI com Estados semi-interventores, mais liberais. O que acontece com o Brasil é que o Brasil fez a Constituição de 1988, já no final desse ciclo, onde o Estado Social estava sendo abandonado no mundo. No entanto, ainda persistimos com o modelo de Estado Social constitucional. E é exatamente o que vemos. O resultado não é diferente dos demais países que conviveram com esse modelo durante algumas décadas. E o que acontece com o Brasil? Onde teve a reforma? Não houve reforma. Muito pelo contrário. Os ideais que reformariam o Estado durante os últimos 30 anos de vigência da Constituição de 1988 simplesmente foram sufocados do debate político. E o Estado Social brasileiro simplesmente deteriorou ainda mais. Ou seja, ele se enrijeceu, ele cresceu ainda mais, ele passou a intervir ainda mais. Num contrassenso quase que completo da história do mundo. Portanto, carece de nós olharmos a Constituição de 1988, um modelo de Estado Social com muito mais rigor. Não é simplesmente demagogia criticar a Constituição, mas sim uma questão de análise, uma questão empírica de levantar todos os modelos de Estado Social e onde eles foram reformados. E agora, prestamos muito mais atenção nas consequências de termos ainda um Estado Social em pleno século XXI, quando a maioria dos países já não tem mais esse modelo vigente, no mínimo do ponto de vista constitucional. Carece uma revisão séria com pessoas capacitadas para fazer essa revisão, com o senso crítico e o senso objetivo de análise, para que nós tenhamos uma evolução efetiva do nosso modelo de Estado, que permeia absolutamente todas as decisões jurídicas e a percepção de realidade que o brasileiro vive. Essa que é a grande importância que temos que fazer, uma revisão constitucional e uma análise mais profunda desse tema. Muito obrigado.